E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa série aqui de chamar os ícones da nossa região, da nossa cidade. E com certeza um ícone conhecido de todo mundo, um convidado especial aqui do nosso Sertão Podcast, que é sucesso total na região, o primeiro de Simões. Nós convidamos hoje aqui o ilustre jogador Jabá, conhecido por todos aí. Hoje nós vamos conversar um pouco da história dele, de onde tudo começou, por onde ele passou. E nós vamos apresentá-lo aqui para vocês, para que ele possa dar jabá. Seja bem-vindo, meu irmão. É um prazer ter você por aqui. E agora pode ficar à vontade aí, viu? Nós estamos aqui para ter uma conversa suave, né? Trazer as raízes aqui de onde tudo começou, toda a tua história, todo o percurso no meio do futebol, né? E principalmente que hoje em dia a juventude, a galera, eu acredito que deve ser um dos orgulhos. Eu queria que todo mundo goste de você também, onde você passa, né? Vamos falar de diversos assuntos, inclusive de polêmicas que também dá no meio de futebol, no meio de jogador. Em todos os meios existe, né? E também vamos dizer que é o combustível também para a mídia, né? E eu queria que você ficasse à vontade aqui, tá bom? Agradeço pelo convite de estar aqui com todos vocês. É sempre bom estar com pessoas da nossa cidade, né? E é isso, né? A gente, graças a Deus, fez uma história linda aí no futebol brasileiro, na Europa, graças a Deus. Seleção brasileira, tive a oportunidade de jogar com vários jogadores de nomes grandes, né? Como Kaká, Robinho, Diego, Fábio Roquemba, Luizão, Edu Dracena. Só os feras, né? Só os feras, isso mesmo. E é isso, a gente tem uma história linda aí, graças a Deus. E a gente tem muita história aí para contar para os nossos filhos e para aquelas crianças e dar incentivo a esses jogadores novos que querem chegar até onde a gente chegou, né? É que, inclusive, tem muita gente lutando para isso, né? Muito jovem, que tem talento, inclusive, né? Às vezes é até a questão financeira também, né? Mas um sonho, uma vez sonhado, ele nunca deixa de ser um sonho, na verdade. Se você correr atrás, você consegue, né? É verdade, e eu tenho planos também, né? Porque eu tenho escolinhas de futebol em Goiás, né? Jussara, Goiás, Britânia, Goiás, Aruanã. Eu tenho algumas escolinhas de futebol e eu pretendo abrir um aqui também, né? Maravilha, maravilha. Claro, para revelar jogadores. Como eu tenho, graças a Deus, eu tenho um nome no Brasil, no exterior, e tenho portas abertas, né? Poxa, maravilha. E converso com todo mundo, um respeito muito grande, graças a Deus, pela minha pessoa. Então, eu tenho como mandar alguns jogadores para fazer um teste, entendeu? Para ser observado por alguns clubes. Isso eu tenho, né? Mas para isso, a gente tem que treinar os jogadores, entendeu? Que os jogadores tenham foco, trabalhem, tenham seu espaço. Tem que ter um incentivo, né? Tem que ter um incentivo. Exatamente. E o mais importante, né? Querer, né? Querer, realmente. Porque hoje em dia, você sabe que está meio difícil as coisas, né? Muitas coisas ruins neste mundo acontecendo, né? Verdade. Mas a gente está aí para ajudar. E eu tenho certeza que eu vou abrir uma escolinha de futebol aqui. Eu vou dar oportunidade a muitos jogadores. Com certeza. Já começando aqui, já com uma promessa bacana e linda, rapaz. Inclusive, agora eu quero falar contigo. Eu quero que tu conta para a gente. E que todo mundo fica curioso, né? A maioria das pessoas que, às vezes, está perto de tu ali, né? Já sabe a tua história, já conhece. Já sabe de onde tu saiu, né? Mas alguns também, principalmente dessa nova geração, alguns mais novos aí, que ainda não conheceu a época que tu jogava, né? Aí, afora. E eu queria que tu contasse para nós aí qual foi o primeiro time que foi feito a tua revelação, né? Então, a minha revelação foi uma coisa de Deus, né? Eu digo assim, de Deus. Porque eu acho que na nossa vida, se nós não tiver um foco e não colocar Deus à frente, eu acho que a gente não chega em lugar nenhum. E meus pais mudaram para Goiás, né? E aí, todos nós mudamos e meus pais voltaram e eu fiquei estudando e jogando futebol. Isso foi por volta de quanto tempo? Está com quanto tempo, mais ou menos? Foi, não, faz muito tempo. Eu tinha 13, 14 anos de idade. É, não vim, não vim. Eu era bem moleque. E aí, eu fiquei jogando lá e, tipo, um cara de Jossara veio eu jogar e me chamou para disputar o campeonato goiano pelo time dele. Eu disputei, fui artilheiro do campeonato goiano e daí que eu dei sequência na minha carreira. Fui para o Neão Bandeirantes do Paraná, emprestado para ir disputar a Dallas Cup nos Estados Unidos. Fui artilheiro em Dallas também. Também. Aí, voltei e o Neão Bandeirantes comprou o meu passe do Wismar, né? Que era o meu segundo pai. Ele me tirou de casa, levou para morar com ele, entendeu? Cuidava de mim e tudo. E daí, do Neão Bandeirantes, eu fui emprestado para o Cruzeiro. Fui campeão mineiro de juniores junto com o Fábio. Foi eu e o Fábio junto, Fábio é o goleiro, que até hoje está no Cruzeiro, né? É, está sim, é verdade. Então, nós éramos do mesmo time, nós jogávamos no mesmo clube. Jogamos por quatro anos no Neão Bandeirantes. Maravilha. É, o Neão Bandeirantes que revelou o Fábio também. E aí, eu voltei do Neão, fui para Curitiba, onde fui o terceiro melhor jogador do Brasil em 2002, né? Fiquei atrás de Diego e Robinho. É, eu lembro dessa época aí, na época aí, o comentário do pessoal, né? Você viu o Jabá, Jabá, né? Aí, o engraçado é que eu era bem criancinha ainda, se bem que a nossa cidade não é muito longe não, é perto. Eu acho que não. Algumas diferenças, hein? Aí, é o seguinte, quando a gente criancinha e o pessoal chegava, e aí, Jabá chegou esse monte, é mesmo aquela satisfação da molecada, né? E aí, e aí, né? Aí, o pessoal ficava, ah, chegou aí, rapaz, bacana demais, eu vi o carro dele, né? As vezes não é assim, né? É, desse jeito. E a gente tem orgulho disso, né? Graças a Deus, foi uma carreira de sucesso e eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas boas, tive a oportunidade de conhecer muitos jogadores bons, jogar com muitos jogadores bons. Foi uma vida maravilhosa, inclusive, eu levo, eu só trouxe coisas boas na minha vida. Isso é maravilha, isso é bom demais. São as raízes que mantêm a gente firme, na verdade, as coisas boas que a gente colhe. E quando teve a migração de ir pra fora do Brasil, né? Quando foi fazer essa migração, aconteceu o impacto, aquela diferença de ambiente, né? Como é que tu lidou com a situação, né? Qual foi o primeiro time que tu foi jogar quando tu saiu pra fora? Cara, quando eu fui ver, foi uma transação, assim, incrível na minha vida. Porque, tipo, eu tava no Ituano de São Paulo, tava disputando o Campeonato Paulista. Eu era artilheiro do Campeonato Paulista em 2003, jogando pelo Ituano. E nosso time tava disputando a Série B do Brasileiro também. E nós fomos jogar contra o Remo em Itu, o jogo. Naquela época, né? Naquela época, os jogadores eram ícones, todos eles, né? Eles jogavam porque eles sabiam, né? Hoje em dia tem muita reclamação, porque o pessoal, muito jogador Nutella, né? Muito jogador mimado, né? É verdade. Era muito diferente, né? Muitos jogadores bons mesmo. Era o futebol bruto mesmo, aquilo, né? A raiz. E aí, já tinha o Esporte TV, já estavam... Era muito visível, né? Tinha uma visibilidade muito grande o futebol já, né? Esse em 2003. Inclusive, nesse jogo do Remo, nós fomos jogar contra o Remo em Itu. Esse jogo, numa quarta-feira, 8 horas da noite. Nunca me esqueço desse jogo. E nesse jogo estava um treinador turco, entendeu? Tinha um treinador turco nesse jogo. Só que eu não sabia que esse treinador estava lá, entendeu? Porque esse treinador foi ver o atacante que jogava comigo, que era o Fernando Gaúcho, entendeu? Foi olhar ele, jogar. Foi ver ele jogar pra levar ele, entendeu? Foi observar ele jogar. E nesse jogo, eu fiz três gols. Eita. Fiz três gols nesse jogo. O olhar que era pro outro, né? Que era pro outro. Eu destruí o jogo, né? O talento e a estrela. E o cara se encantou. Ficou apaixonado. Falei, não, eu quero o Jabal. Eu quero esse moleque. Vou levar ele de todo jeito. Vou levar ele de todo jeito. Enfim. O nosso presidente, que era o Oliveira Júnior, que foi o primeiro empresário do Roberto Carlos, né? Que revelou o Roberto Carlos, que era o dono do nosso time. No outro dia, ele me chamou e falou, Jabal, eu quero te dar uma notícia. Eu falei, qual? Ele falou, você foi vendido. Eu falei, pra onde? Ele falou, pra Turquia. Eu falei, o que é Turquia? Eu nem sabia o que era Turquia. Juro, nem sabia, cara. Falei, Turquia? Não, não vou, não. Não sei onde fica e tal. Aí, eu falei, não, você tem que ir. Você foi vendido e tal, tal. Aí, ele falou os valores, né? Aí, a gente falou, não é interessada. Aí, quando tu fala do valor, aí, você tem a ideia. Então, aí, falou o valor e tal. Eu falei, aí, ele falou que tinha mais um brasileiro que ia pro mesmo time, tinha intérprete, tinha tudo, não precisava se preocupar. Aí, eu dei uma animada, né? Eu falei, então, tá bom. Bicho, quanto demais. Então, aí, eu viajei pra lá, moleque ainda, acho que tinha 20 anos. Nessa época, tu viajou só? Ou teve a companhia de alguém? Viajei com o Oliveira Júnior, que era o dono do Itoan. Foi, né? Não teve nenhum parente, família, não. Foi sozinho mesmo. Rapaz, só com a cara e a coragem. Mas, tinha um brasileiro e tinha um intérprete. Não, era mais de boa, né? É, mas, se sente mais à vontade. Mas, mesmo assim, a gente vai com o pé atrás, né? É porque, na verdade, é o seguinte. Você tá aqui no Brasil, né? Aí, de última hora, você recebe um convite pra mudar pra outro país, né? Ou seja, a nossa cultura aqui no Brasil é uma coisa totalmente diferente, né? Muito. Acho que é uma das culturas mais distintas que existem no mundo, né? Porque o brasileiro é conhecido como um povo mais liberal, né? Bem liberal. É, bem liberal. Aí, de repente, cai na Turquia. No país muçulmano. No país muçulmano, meu irmão. Não é fácil, não. Quando tu olha e vê aquele pessoal ali, tudo com traje diferente, com vestes diferentes, né? É, verdade. Como é que foi a... E aí, eu cheguei lá e tal, né? E tentando me acostumar, não me acostumava, né? Que é bem complicado. A cultura é diferente, língua é diferente, povo é diferente, comida é diferente. Então, você tem que se adaptar no geral, né? E foi bem complicado. Mas, graças a Deus, com o decorrer do tempo, fui me acostumando. Aconteceu, aconteceu. Falando de comida, né? Que no normal, quando a gente tá acostumado a comer, tem uma rotina de comida mais tradicional, as nossas aqui. Quando a gente muda de lugar, né? É danado pra pegar mal, né? Aconteceu alguma tragédia desse tipo na tua vida? Aconteceu sim, rapaz. Quer dizer, eu comi umas comidas lá, meu, que é bap, skander, que é umas carnes que tem lá, né? Que eu não me adaptei muito bem, né? Não, não me adaptei. Mas, inclusive, tinha uma pessoa de Simões que eu levei pra lá, né? Que trabalhava pra mim. Fazia comida pra mim, ele levava comida, levava quatro malas de comida pra mim. Aí dava bom demais. Que era carne seca, miojo, feijão, que lá não tem feijão. Tem feijão. Não tem picanha. Aí ele levava as coisas que lá não tinha, né? Deixa eu te contar que eu sou viciado em feijão, rapaz. Eu posso ficar ali até um dia ou dois sem comer feijão, mas a minha esposa até diz que eu fico fraco quando não como feijão, né? Aí o que acontece é o seguinte. Eu fui passar mais ou menos uns quatro dias lá no Mato Grosso, lá em Confresa, no Mato Grosso. Isso foi por volta do ano 2014. Só que lá os caras são carnívoros. A comida deles lá é carne assada, vinagrete e refrigerante e arroz só. Passei quatro dias. Quatro dias eu olhava pra mesa e já começava a ficar triste, né? Porque eu sentia que aquele negócio não tava me dando substância nenhuma, tá entendendo? Ficava aquele negócio meio, né? Aí quando nós mudamos, de lá nós fomos pra Goiânia, aí chegou em Goiânia, aí nós jantamos feijão. Eu tirei o desconto os quatro dias, viu? Eu dou o negócio do feijão tropeiro, né? Nossa, meu Deus. É maravilhoso demais. Eu também sou viciado em feijão. Muito bacana, muito bacana. Então, aí esse cara, ele trabalhava pra mim, ele é de Simões, ele morava comigo, né? Fazia comida que eu gostava e tal. Mas foram épocas, assim, que eu fui me adaptando à cultura turca, né? Inclusive eu sou turco, né? É turco, né? Eu dei dupla nacionalidade. Dupla nacionalidade, bacana. Sou turco. Morei 13 anos na Turquia e dois no Azerbaijão. Foram 15 anos fora do Brasil. Seja um patrocinador e parceiro da TV e portal Sertão Atual. Neuroimagem. A sua melhor imagem. Raio-X. Tomografia computadorizada. Ultrassonografia. E diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49. Centro. Simões. Piauí. Reis Construções. Projetando o seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima. Transparência e honestidade. Grupo Cleivã Coutinho. Farmacenter e Construcenter. LAC. Laboratório de Análises Clínicas. Rua José Dias, em frente ao Hospital Zuca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio CapriNor. Simões Piauí. Pois é, pessoal. Voltando aqui de volta com o nosso entrevistado, nosso ilustre entrevistado aqui de hoje, na nossa conversa aqui, né? Sertão Podcast. Moral aqui, Simões e região aí. Voltando ao nosso assunto aqui, com o jogador Jabá, né? Nós estávamos falando a respeito da adaptação dele na Europa, né? Contando aqui algumas experiências que ele teve lá. Ah, e agora eu queria que ele contasse para nós aqui, como foi a experiência de jogar no primeiro time lá na Turquia, né? Como foi a experiência lá e qual foi o primeiro time que tu conseguiu já jogar e já se dá bem lá? Então, meu primeiro clube foi o Ancara Cipó, que é um clube que estava na segunda divisão e tinha sido campeão da segunda e subiu para a primeira. E aí foi onde eles nos contratou. E aí foi um ano maravilhoso, maravilhoso. Meu primeiro jogo, eu me lembro como se fosse hoje, contra um time chamado Sebátia, em uma cidade chamada Erzuru. Ganhamos de 3 a 1, eu fiz os 3 gols. Bacana demais, né? Depois desse jogo, eles já queriam me naturalizar. Eles queriam me naturalizar turco para me jogar na seleção turca, né? No caso, tu é ídolo lá desde essa época já, né? Sou ídolo lá, né? Lá eles falam que o rei é Alex, né? E o príncipe é o Jabá. Oi, tá vendo? São 183 gols. Isso é bacana, reconhecimento. 183 gols, muitos gols, graças a Deus. E eu sou o maior artilheiro da história desse clube, do Ancara Cipó. Eu tenho 58 gols nesse clube. Isso é bacana. Joguei 5 temporadas. 5 temporadas, né? 5 temporadas. Daí teve uma sequência de outros times também, né? Sim, aí do Ancara Cipó eu fui para o Ancara Gudiu, que é o rival. O rival. Aí do Ancara Gudiu, eu fui para o FC Baku disputar a Champions League, que já é em outro país, que é no Azerbaijão. Acho que você lembra da antiga União Soviética. Sim, sim, com certeza. E aí eu disputei a Champions League lá, que era um sonho também, né? Graças a Deus, eu disputei. Ih, rapaz, jogar na Champions, né? É bom, muito bom. É uma mitada daquelas, hein? Nossa, maravilhoso. Muito bom, meu Deus do céu. E aí do Azerbaijão eu voltei para a Turquia de novo, né? Que foi para o Antalha. Joguei no Antalha Cipó. Aí do Antalha eu fui para o Cuxadasi, aí do Cuxadasi eu fui para o Soma. Do Soma eu fui para o Eskixerir Kurtuluş. E aí fiquei jogando. Rapaz, é engraçado que eu vendo tu falando os nomes aí, rapaz. E para mim é nada com nada. Então, Eskixerir Kurtuluş, o nome da cidade é Eskixerir. E o nome do time é Eskixerir Kurtuluş. É, e a questão de falar turco, né? A questão de aprender a linguagem que tu aprendeu, né? Ou seja, tu fala mais de algum idioma ou só? Fala, fala mais três. Mais três, né? Oh, show, show. Muito curiosidade do povo, principalmente da juventude, de aprender outras línguas, né? Que aqui é raro isso aí. É verdade. Alguns lugares onde tem mais facilidade está se popularizando porque as pessoas investem bastante nessa questão de curso, né? Curso inglês e espanhol, né? É verdade. Que é uma das linguagens também que é mais utilizada no mundo, né? E aí, no caso, o aprendizado da língua turca foi só com convivência? Só com convivência. Convivência, né? É, porque nós estávamos todos os dias juntos, né? Então, passava o dia juntos praticamente. Então, não tinha como você não aprender, né? E aí, graças a Deus, eu aprendi mais três anos depois, viu? Que eu aprendi. Bacana. Três anos depois. Mas, graças a Deus, eu nunca esqueço, porque a gente sempre... Bacana. Bacana, né? Aí, eu já falava um pouco de inglês, aí aprendi o inglês também, o espanhol, aprendi o azeri. Aí, afora é... Mas o mais importante é o inglês, né? Que é mundial. Mundial. Onde você chega, tem a exigência, né? Onde você chega, você falando inglês, você fica de boa, tranquilo. Fala aí alguma coisa, uma frase bíblica em turco. Bíblica? Allah shukur. Biyuk ala. Deus é grande, Deus é pai. Olha. Show, muito bem isso aí. Eu vou ter que estudar isso aí em cinco anos pra poder aprender a falar. É difícil. Só essa frase aí, viu? Allah shukur, shukur ala. Allah shukur, shukur ala, né? Shukur ala. No futebol? Dentro do futebol ali, o que você conviveu ali, que lhe marcou, que você pensou assim, isso aqui eu não esqueço mais pro resto da minha vida, vou levar. Cara, tudo foi marcante na minha vida, mas o mais marcante mesmo foi quando eu fui convocado pra seleção sub-20, que aí nós ficamos duas semanas na Granja Comari, treinando, né? Porque nós íamos disputar um campeonato lá em Trinidad e Tobago, no Caribe, contra grandes seleções. Eu tava vendo esses dias sobre essa cidade e é bem bacana lá. Trinidad e Tobago é a coisa mais linda do mundo. E aí nós ficamos duas semanas na Granja Comari e eu fiquei, nessas duas semanas, ficavam dois jogadores em cada quarto e tal, né? E eu ficava com o Kaká, cara. Kaká, ué? É, ficava com o Kaká e aí o cara muito cara de Deus. Kaká que já foi o melhor do mundo, né? Melhor do mundo, um cara sensacional. É, ele tem uma história de vida sensacional também. Sensacional. E ele era um jogador que tinha um foco muito grande, né, cara? Ele era muito concentrado, ele treinava muito, ele era muito dedicado, viu? Dedicação, né? Hoje em dia eu acho que o jogador que mais se dedica, os dois jogadores mais conhecidos aí que mais se dedicam, só que tem um que se destaca, que é o Cristiano, né? É. Cristiano é lenda, lenda, lenda. Ele treina muito, né? Alguns dizem que futebol, muitos nascem com dom e outros eles, às vezes nem nascem com dom, mas eles aperfeiçoam a partir da prática, né? É verdade. E no caso do Cristiano, era o que estava, um especialista estava falando que ele era exatamente isso, ele não tinha aquela habilidade que o mestre tem e tudo mais, mas ele conseguiu ao longo do tempo através de esforço, né? Uma lição de vida que... É verdade. Ele é um cara que, ele é muito diferenciado porque ele é um cara que ele sempre quer mais. Sempre quer mais, exatamente. E ele sempre treina muito, né? Eu fico, às vezes, observando eles dois, né? Que dá pra tirar uma lição de vida das grandes, né? Eles, eles, tipo, ele não joga futebol só por jogar, né? Ele joga porque eles gostam mesmo, eles gostam mesmo de fazer aquilo, né? É, amor mesmo. O mestre, principalmente, o mestre, ele é aquele cara que ele é voltado a duas coisas, ao futebol e à família. Tanto é que você não vê ele em polêmica nenhuma. É, sossegado. Eu sossegado, não vê fotos dele em lugar nenhum. Só com a família. Ou jogando futebol. É, exatamente. Já o Cristiano Ronaldo já é mais polêmico, né? Nessas partes de redes sociais, entendeu? Também, também. De carrões. Também, é. Eu nunca vi o mestre no carro, de ostentação. É verdade isso aí. O mestre no carro, eu nunca vi. É simples demais. Muito simples, é. Simples demais. Ele é igual o Alex, né? O Alex, eu tive a oportunidade de conviver com o Alex. O Alex é uma pessoa maravilhosa, cara. E um dos melhores jogadores que eu já vi jogar em toda a minha vida foi o Alex. Foi, né? Muito diferenciado, cara sensacional. Hoje é treinador do São Paulo, do Sub-20. Hoje, hoje, é, né? Bacana, show de bola. Não estava sabendo, não. Bacana, isso é show. Aí, no caso, quando o Kaká ficou contigo, né? Aí, compartilhando o mesmo quarto, treinando e tudo mais, né? Aí, da partida aí, você foi jogar? Sim, aí nós treinamos duas semanas na granja, né? Depois viajamos pra treinidade de Tobago, pra disputar o torneio, né? Que era a Alemanha, a Argentina, Portugal, Trinidade e Tobago e Ucrânia, né? E aí, nós fomos campeões em cima da Alemanha. Isso é bacana. Gamos de 1 a 0. Alemanha, né? Eu ficava no banco, entrava sempre no segundo tempo. Mas com muito orgulho, né? Ficar no banco de Diego, Kaká e Robinho, né? É um privilégio enorme pra mim. Ficava feliz. Não brigava, nem discutia. E já passa aquela ideia, né? Se ele não render, eu entro. Sim, tá? Pois é. E graças a Deus, eu dava conta do recado. Sempre o treinador me colocava. É porque o futebol também é dia também, né? Aquele dia que você tá mais inspirado, dia que tá menos inspirado, né? E você tem que estar concentrado. Tem concentração. Tem que estar concentrado. Se você não estiver concentrado, você vai entrar e não vai render o inspirado. O futebol é um meio de trabalho. É um trabalho, na verdade. É um trabalho, né? As pessoas, elas... Tem uma frase da dona da Magazine, né? Dona Maria Luísa, que ela diz assim que... Quem faz o que gosta não trabalha nunca, né? Ou seja, se o cara tá trabalhando, jogando futebol, se ele tá fazendo o que ele gosta, né? Então não se torna exatamente um trabalho. Só que muitos confundem isso aí, né? Muitos confundem, né? A questão do trabalho e aí mistura com diversão e tudo mais. Mas aconteceu algum fato polêmico na tua vida também, parecido com isso? Ou seja, eu sei que quando a gente tá ali se destacando e começa a vir o auge do sucesso, né? Acredito que há momentos que começa a subir a cabeça. Exatamente. Como é que a gente tá aprendendo a lidar com isso? Que eu tenho certeza que aconteceu muitos deslizes também, né? Aconteceu. Mas sabe qual o problema do povo, do pessoal? É porque o pessoal pensa que porque o jogador ganha bem, porque o jogador tá fazendo o que ele gosta, que é jogar futebol, eles pensam assim, ah, o jogador tem uma vida maravilhosa. Não é assim não, meu irmão. Só Deus sabe a pressão que o jogador leva. Eu acredito. Tu já imaginou tu perder uma partida, tu jogando num time grande, tu não poder sair de casa? Tu já imaginou tu perder duas partidas, tu ser ameaçado? Tu já imaginou tu não poder sair, passear com teu filho, com a tua esposa, com tua namorada? Porque tu perdeu o jogo. A pressão é grande. A pressão é grande. Aí tu recebe pressão do treinador, tu recebe pressão do presidente, tu recebe pressão da torcida. Meu amigo, o psicológico da gente é o tempo todo abalado, abalado. Tu sabe o que é tu perder o jogo? Chanda pisando em brasa, né? Exatamente. Pisando em ovo, na verdade, né? Exatamente. Então o pessoal pensa que a vida do jogador do futebol é mil maravilhas. Não é, meu amigo. Só Deus sabe o que eu já passei no meio do futebol. Não é assim não. Tem gente que pensa que é fácil, né? A pressão que você leva não é normal não. Se você não tiver um psicológico, cara, você não dá conta de jogar, velho. Imagina tu jogar num jogo com 60 mil pessoas, igual eu já joguei várias vezes. 60 mil. 60 mil com pressão. Pressão, entendeu? De ganhar a partida. Sabendo que se você não ganhar, você nem vai sair do estádio. Imagina aí. 60 mil pessoas ali te assistindo. A pressão é grande. E você é obrigado a ganhar o jogo, entendeu? Porque tinha perdido a partida anterior, aí tinha que ganhar o jogo. E se não ganhar, essa torcida ia cair matando em cima de você. E aí? A pressão de todos os lados. De todos os lados. Realmente essa parte aí, muita gente não sabe, né? Não sabe. Não sabe. É daquelas coisas que a gente passa na vida que só sabe quem passa, na verdade, né? Exatamente. Digamos que é o preço que tem que se pagar da fama, né? Desse jeito. E às vezes as pessoas não entendem porque acontece que um cara famoso e ele diz que não tem como sair na rua, não tem como, né? Diz que é um problema porque ele diz que tem inveja. Ou seja, eu vi um dia um dia desse o Indeson Luiz dando entrevista falando assim que, é... Falando que, na verdade, disse que tinha um problema com ele porque ele disse que tinha inveja dos amigos dele. Porque os amigos dele queriam sair na rua e ele queria sair junto e não podia por causa da fama, né? Vamos já já voltar aí com mais uma conversa aí com o nosso querido e ilustríssimo jogador Jabá, tá bom? Seja um patrocinador e parceiro da TV e portal Sertão Atual. Neuroimagem, a sua melhor imagem, raio-x, tomografia computadorizada, ultrassonografia e diversos especialistas para melhor atendê-los. Rua Antônio Lopes, número 49, Centro, Simões, Piauí. Reis Construções, projetando seu sonho da casa própria. Vereador Enéas Lima, transparência e honestidade. Grupo Cleivã Coutinho, Farmacenter e ConstruCenter. LAC, Laboratório de Análises Clínicas. Rua José Dias, em frente ao Hospital Zucca Batista. Consultas e exames laboratoriais. Apoio CapriNor, Simões, Piauí. Voltamos aqui, pessoal. De volta aqui com o nosso ilustríssimo convidado aqui, o jogador Jabá, né? Aqui no Sertão Podcast, sucesso total na região aí. E aqui nós vamos continuar a nossa conversa que fala a respeito das polêmicas, né? O que o povo fala sem saber. É verdade. É um problema sério. Na verdade, eu acredito que é o principal problema da humanidade, entendeu? É verdade. É os pré-julgamentos, né? Sem saber o que se passa na vida do ser humano, né? Ou seja, às vezes as pessoas veem... Eu, por exemplo, vou usar eu de exemplo. Às vezes eu vejo uma pessoa, às vezes eu vejo uma pessoa que... Pra mim eu julgo que tá errado, entendeu? Pra mim eu julgo que tá errado. Aí depois eu paro e penso. Por que que tá acontecendo isso? Né? Com certeza, se for alguma coisa errada, alguma coisa tá acontecendo na vida desse ser humano pra que isso torne ele desse jeito, né? Pra que ele esteja fazendo desse jeito, né? Alguma coisa a mais tá acontecendo por trás. Eu acho que esse deve ser um... O principal problema da humanidade é isso, né? As pessoas às vezes te olham assim, né? E não sabem o que tá acontecendo na tua vida, né? Como é que tá em casa? Se tá tudo certo? Se tá com algum problema? As pessoas, elas primeiro, elas alfinetam, né? E aí, Jabá? Como é que você fez pra lidar com todas as críticas? Vida de quem tem fama, não tem jeito, né? Vai, não vai? É verdade, né? Eu acho que... Nós temos que... Primeiramente, ter muita fé em Deus, né? Eu acostumei lidar com esse tipo de polêmicas, né? Com críticas mesmo, porque... O mundo que a gente vive é isso. Principalmente do jogador de futebol. Faz parte, né? Faz parte. As críticas, os elogios, os xingamentos, né? É, sempre tem isso. Isso faz parte da vida. Então, você que tá no meio... No meio disso, dessa parte artística do meio do futebol, você tem que saber lidar com isso, né? Porque se você não souber, você não vai conseguir jogar. Porque você sabe que se você entrar em campo, vai ter muitas pessoas te xingando ali, entendeu? Até mesmo porque tem aquela torcida a favor e tem a torcida contra também, né? Isso mesmo. Os contra já tá dizendo, né? Isso mesmo, exatamente. Já tá dizendo tudo, né? Mas é o seguinte, lidar com críticas, né? De pessoas de outros lugares que nem conhecem a sua vida, né? Não sabem nada sobre você. Tudo bem. E como é que a gente lida com as críticas de quem convive com você? Que são muitas. Isso. Como é que a gente faz, não? Então, rapaz, aí é complicado, viu? A gente recebe muitas críticas aí de... Até mesmo de pessoas próximas, né? Da gente. Mas é assim, a vida é assim, né? Eu acho que nem Jesus agradou todo mundo, né? Na verdade, ele veio pra todos, mas nem todos o recebeu, na verdade, né? Na verdade, né? E quando a gente pega a pensar, né? Que o Filho de Deus, né? Aconteceu isso com ele, imagina nós, né? É verdade. Acho que o que sobra pra gente mesmo é de vez em quando a gente parar, fazer um auto-reflexo sobre a vida que a gente tá tendo e vivendo e ver o que a gente pode melhorar e se arrepender, né? Daquilo que a gente... Não vai, não vai. A gente dá um deslize, não tem jeito, né? É verdade, né? Faz parte da vida em deslizar e arrumar, né? É o que faz você forte também, né? Pra enfrentar as próximas batalhas, né? Ei, Jabá. Falando das vidas polêmicas, né? De polêmicas e tudo mais, eu queria que você contasse pra nós aí qual foi a coisa que você já fez na sua vida assim. Eu digo relacionada à curtição. Qual foi a coisa que você já fez na sua vida assim que você parou e disse assim, eita, passei do limite. Rapaz, eu vou te contar uma história aqui. Foi em 2002. Manda, pode mandar. Foi em 2002, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, eu fui pra uma balada. E aí, é um dos principais problemas dos jogadores nessa questão, né? De festa, balada, né? Bebida. Eu tinha 21 anos de idade, eu tinha ganhado um corcinha e eu fui pra balada. E aí, tava na balada bebendo, já tava bêbado já, né? Tava num camarote e tal. E aí, uma amiga minha tava muito bêbada e eu também tava bêbado. O nome dela é Tati. E ela falou assim, já vai me levar em casa e tal, tal, tal. Preciso ir pra casa, que eu vou trabalhar e eu já tô bêbada e tal. Eu falei, tá bom, vou te levar. E como eu tava muito ruim, eu não me lembro se eu passei que o sinal tava vermelho e eu ultrapassei o sinal ou se tava aberto e era o outro cara que ultrapassou o sinal vermelho. Eu não me lembro. Mas aí, eu só vi quando aquela batida. Bateu, né? Eita. É, bateu. E aí, quando eu acordei, eu já tava no hospital, né? Cheio de câmera, me filmando e tudo. E aí, eu preocupado com minha família, inclusive, minha mãe tava assistindo... Esse fato aconteceu aonde? No Curitiba. No Curitiba, né? E aí, minha mãe tava vendo meu rosto e eu na cama ali e tal, no hospital e tudo, entendeu? Sao na Globo, bandeira. Sao em todos os canais, é. E eu passei um sufoco, viu, cara? Porque aí o treinador ficou muito bravo porque expôs minha imagem, a imagem do clube, né? Aí, querendo ou não, né? Nas redes sociais, na TV e tudo. Então, recebi uma punição, recebi uma multa, 30% do salário. Eita! Foi. E aí, eu fiquei dois jogos ainda sem ir pro jogo. Foi triste, viu? Então, esse dia foi um dia que eu pensei bastante de novo antes de ir pra curtição, viu? Porque me custou um prejuízo muito grande. É aquilo que você faz que depois você para e diz assim, rapaz, passei do limite. Eu vou ter que pensar a segunda vez, né? Desse jeito. E as amigas muito bonitas, né? Só loira, cara. Eita! Te convidando pra ir pra festa e o cara não tinha como recusado. É uma tentação mesmo, hein? Tentação, viu? Se você tiver a cabeça... Esse mundo é muito farto, é verdade. É verdade. É verdade. Uma das polêmicas principais da vida dos jogadores é exatamente isso, né? Festa, bebida, mulher. É. Festa, bebida e mulher, né? Eu acho que é de todo mundo, né? É, é. A maioria... É, com certeza. No geral, né? No geral. Mundo inteiro, mundo inteiro, né? A cabeça é legal. A questão de... Me referi à questão da fama, né? Principalmente essa questão do jogador de futebol. É porque tá ali mais exposto, né? Ou seja... Mais exposto. É, exatamente. Tá mais exposto a qualquer coisinha, né? É verdade. Desse jeito. Então, rapaz, a tua história de vida é muito bacana. Nós vamos te chamar aqui nas próximas vezes aí pra gente fazer mais uma entrevista aí, né? Que tem muito assunto pra gente conversar. E eu queria... Tem, principalmente aí, agora, uma onda do momento aí, né? Que tá fazendo sucesso, que é essa questão do X1 aí, né? É verdade. Tem apostas altas aí. É verdade. Como foi que surgiu essas ideias aí que eu nem tô ligado aí como é que foi que aconteceu, né? Com certeza sempre tem alguém. O rapaz que inventou, eu sei quem foi que inventou, né? Aí, quem foi que chegou até tu e disse assim, rapaz, tá rolando um negócio aí que vai pegar. Vamos fazer? É, na verdade, o Ney Silva que inventou. O Ney Silva, exatamente. O X1, o X2, né? Exatamente. E aí, meus amigos de picos que me falaram e já vamos começar a jogar um X1, um X2 e tal. E aí, a gente começou a jogar, né? Brincando e tal. Às vezes, 100 reais, 500 reais. Depois, nós fizemos um jogo aqui em Simões que as apostas chegaram a uns 30, 35 mil reais. Olha. Foi de apostas. Caramba. E aí, era uma simples aposta de 2 mil reais, entendeu? Mas aí, virou um trem grande, enorme, entendeu? Gigantesco. De muita polêmica. É porque, na verdade, o ser humano, ele é motivado e de uma forma que disputa. se você criar uma disputa no meio do ser humano, você coloca uma galinha aí que todo mundo quer concorrer a alguma coisa, entendeu? E isso aí vai motivando, né? Essas apostas vão aumentando porque todo mundo quer participar, todo mundo quer fazer parte ali daqueles que estão ali disputando, né? É um a favor, outro pra, outro contra, né? Na verdade. Desse jeito, é verdade. E aí, foi onde surgiu, né? E aí, a gente brinca sempre, entendeu? Mas é uma coisa também que toma muito o teu tempo, entendeu? Você tem que se abdicar de muita coisa, se dedicar muito porque é um esporte que ele já tem muita força. É puxado, né? É muito difícil, é muito complicado jogar esse jogo. Às vezes, eu fico me perguntando como é que um jogador aguentando, jogador profissional num campo de 11, né? Como é que ele aguenta a jogada em 90 minutos ali sem parar na partida, né? Eu fico me perguntando. Já imaginou, né? Ali um contra o X1 ou o X2, né? É puxado demais. É porque você toda hora tem que atacar e toda hora você tem que defender. Tem que defender. Depende de ninguém, de você, né? Então, é tudo em cima de você. Então, você fica sobrecarregado, cansaço. Ali tem um foco, né? Até onde o seu corpo aguenta, só que passando dali é que tem que contar com a sorte. É desse jeito. É bem complicado. Mas é legal, é gostoso, viu? É bem interessante. É gostoso. Mas dá muita polêmica. Dá muita. Inclusive, eu vi uma polêmica num X1 que tu fez, não sei se foi com o Kassim, que foi lá e que tu falou que tinha machucado... Ele quebrou meu maxilar. Quebrou mesmo? Quebrou. Foi mesmo, rapaz. Quebrou. Caramba. Quebrou meu maxilar. Fiquei um tempo... Mas aí não foi nada de maldade, não? Não, não foi maldade. Questão de futebol. Foi maldade, não. Ah, bacana. Não, foi não. Foi questão do jogo mesmo, né? Foi do jogo. Do jogo mesmo, né? Inclusive, quebrei e ainda perdi a aposta, porque se você sai do jogo, você perde a aposta. Perde, perde. Perde, sim. Aí nesse título saiu? Eu saí. Saiu, né? Aí perdeu. Eu não tava aguentando. Fui pro hospital, no dia eu fiz a cirurgia. Essa região aqui é complicada mesmo, o maxilar, né? Muito. É verdade. Aí de lá, onde surgiu o desafio? Foi. Aí nós tivemos outros desafios aí, né? Inclusive, nós jogamos aqui contra Kassim e Trovão, né? Um X2. Eu e Osmar Vitor. Deu muita gente ali. Kassim e Trovão. Em Carioca, né? Eu vi a publicação na época, né? É, inclusive nós perdemos. Tá com uns dois meses, mais ou menos? Ah, não, né? Não. Tá recente, tá recente. É, um mês e pouco. Perder faz parte, né? Desde que você saiba perder, na verdade, né? E eu acredito que na tua vida, que já é acostumada essa vida, né? De perder, perder, ganhar, perder, ganhar, já tem um certo equilíbrio. Mas é a moda do momento. Tem alguma expectativa pra alguma coisa assim? Um evento desse tipo aí? Ou tá esperando algum convite? Ou já tem algum convite? Não, nós vamos disputar um campeonato agora. Eu e o Iago. Iago, né? É, X2. Iago é fera também. É, nós vamos disputar um campeonato aí. Campeonato de X2. É, Campeonato de X2. Caraca, tá evoluindo o negócio, né? É, bem legal. É interessante. 10 mil reais pro campeão. E aí a gente vai disputar aí e vamos ver o que vai dar. E aí depois dessa correria toda no futebol, né? Agora retornou à Cidade Natal. O último time que você jogou foi aqui no Altos, né? No Altos, foi. Quanto tempo você passou lá? Passei seis meses. Seis meses, né? E teve uma experiência boa no clube? Uma experiência boa por jogar com jogadores bons, mas o clube em si é muito ruim, viu? É, né? Não tem campo pra treinar. Eita, rapaz, é uma situação, viu? É uma situação triste, viu? Não tem campo. Todo dia você tem que ir num campo diferente, pegar o ônibus, ir pra um campo da faculdade, ou campo dos policiais. Aí é complicado, viu? É complicado. É complicado. Os caras não pagam certinho os jogadores, entendeu? Bicho, aí é um problema. É um problema grandíssimo, viu? No nosso Piauí, viu? Infelizmente. Infelizmente. E o Altos é o maior clube do Piauí. Do Piauí, na verdade. É o maior clube. Então a gente fica triste. É, teria que ter mais investimento, na verdade, né? Inclusive agora eles estão fazendo os acertos com os jogadores, porque tá sem dinheiro. Tá sem dinheiro, né? E fizeram um bom campeonato. E principalmente agora, nesse período que passou de... Tá passando ainda de pandemia, né? É verdade. O que mantém um clube aceso também é a questão da torcida, participação da torcida e tudo mais, né? Desse jeito. Aí eu acredito que teve uma baixa em todos os clubes, principalmente pra um clube que já não tem uma resistência financeira, na verdade, né? É verdade. Aí quando vem a crise, né? Acaba que complica mesmo. É bem interessante essa questão de compartilhar essas experiências, né? Porque às vezes tem muita gente, muita gente que já ouviu falar sabe quem é, mas não sabe da história, né? É verdade. Então isso é bacana, porque a gente começa a conversar e as pessoas começam a entender, né? Desse jeito. E como é que ficou, Jabá? Depois que tu veio embora do Altos pra cá, né? Aí como é que tá sendo a vida agora? Só maresia, só dando curtida, né? Tá legal, só maresia, curtindo a família, coisa que eu nunca tinha feito, né? Agora tá aproveitando, né? Tô aproveitando bastante, principalmente meus pais, que eu fiquei muito tempo longe, minha filha que mora em Picos. Tive algumas propostas pra sair, mas eu não quis. Não optou não, vou sair não, né? Melhor encerrar, ficar em casa de boa, curtir minha família, entendeu? Pensar em novos projetos pra minha vida. É, tem que pensar mesmo. E é isso, e seguir, né? Porque eu quero seguir no meio do futebol, né? Viver futebol a vida inteira, então tenho que continuar no meio do futebol. Tem aquela raiz já, né? Então é difícil de largar, né? Eu pretendo fazer um curso aí pra ser treinador, né? É, bacana, rapaz. Isso é bacana. No caso teu que já tem experiência com isso, é... Exatamente. Eu quero fazer, eu vou tentar, né? Porque nós não conseguimos nada se a gente não tentar, né? Se a gente só pensar em tentar... Rapaz, se você não tenta, automaticamente você já é um perdedor, né? Exatamente. É, a vitória vem daqueles que persistem, na verdade. Tem que ter a persistência, né? Com certeza. Pois é, rapaz, é um prazer já bater com você por aqui, viu? E a gente vai lhe chamar mais vezes aí pra gente poder conversar, com certeza, né? Tamo junto. Aí, fluir muita história boa, muita história bacana. Tem muito detalhe, eu sei que tem muito detalhe pra conversar ainda, né? Porque... É... Uma vida de carreira de quantos anos? 25 anos. 25 anos. Profissionalmente. Profissionalmente. Muita história, muita história. Muita história, viu? Muita história, né? Muita história. Mas aí, eu nem contei as histórias ainda do começo da carreira, né? Comendo pão duro, debaixo das arquibancadas, e não desistir, não. Tá certíssimo, tá certíssimo. É o que nós acabamos de falar, né? Desistir e automaticamente você já é um perdedor, né? Desistir. E o sucesso da época, assim que começaram a te conhecer, era o nome, né? Era o nome? Desistir. Jabá, né? Ninguém sabia o nome. Jabá é um apelido incrível que colocaram em mim. E pegou. Muito conheceu, né? E pegou. Ninguém sabe o nome. Isso é incrível, isso é incrível. E aí, Jabá, Jabá. Se alguém chega aqui, eu sei onde é que fica a casa do Silvino. Ninguém sabe. Não, não tem nem o Silvino aqui, não. Só os amigos das antigas, né? É, os que conhecem. Mas, né, o Jabá... Ah, Jabá, eu sei onde é. Jabá, eu sei. Pois é, isso é da vida, meu irmão. E, rapaz, é um prazer ter você por aqui. Com certeza a gente vai lhe convidar mais vezes, pode ter certeza, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. Pode fazer... Na verdade, a gente que agradece porque a gente está começando esse programa Sertão Podcast através da TV Sertão Atual aqui com a organização e direção do nosso amigo Danilo, né? E vai crescer de uma forma que a região inteira vai ficar conhecendo aqui a nossa programação, né? E fora da região também. As pessoas vão tornar... vai vir tornar pública e as pessoas vão acabar conhecendo todo mundo, né? Então, vai repercutir, né? Essas histórias. Para muita gente que não te conhece, para muita gente que não conhece um pouquinho da tua vida, que às vezes até fala alguma coisa sem saber, é bacana porque agora já passa a te conhecer já de uma forma diferente, né? Na verdade, todos nós somos seres humanos, todos nós temos um momento de glória, um momento de tristeza, né? Os momentos bons, os momentos ruins. Mas o importante é continuar caminhando de pé e nunca desistir, né? Verdade. Se quiser agradecer ao público aí, pode ficar à vontade. Eu quero agradecer ao público, a todo mundo que nos viu, nos ouviu. E eu tenho certeza que esse programa vai crescer, viu? É um programa sensacional de pessoas muito inteligentes e eu tenho certeza que daqui a um tempinho vai estar no ar em todos os lugares, viu? Eu quero participar quando estiver lá em cima também. Muito bem, vou com a certeza. Porque eu sei e tenho certeza que é sucesso. É sucesso, sucesso total. É isso aí. A gente acredita que sim, porque a gente já está fazendo sucesso, né? Oh, maravilha. É isso aí. É isso aí. Jabá, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Tamo junto. Tamo junto. E pode contar com a gente, viu? É isso aí. Valeu, irmão. Você curtiu o Sertão Podcast na WebTV Sertão Atual. Genuinamente Piauiense.